Salve gurizada, vamos falar de Inter? Porque nesse vídeo eu te falo sobre Bruno Mendes e o seu futuro. Tem informação importante e que envolve o Inter, eu estou te trazendo aqui. E mais, eu te trago também sobre a provável equipe que vai a campo amanhã aqui no Estádio Beira Rio contra o Cruzeiro. Então fica nesse vídeo que eu estou te trazendo todas as informações. Antes a gente vai falar aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar uma experiência de jogo de Champions League na Europa. Então vai aqui na descrição do vídeo que tem todos os detalhes dessa baita promoção que o Banrisul junto com o Mastercard estão fazendo. Vamos falar de Inter? Vamos falar sobre Bruno Mendes, zagueiro. Ele que teve uma passagem aqui de 2021 para 2022, ficou muito identificado. O Bruno desde sempre abraçou o Inter naquele momento que chega. Começou aqui atuando até de lateral direito. A gente vai lembrar que ele acabou atuando como lateral direito na primeira partida lá contra o São Paulo. Não foi muito bem, mas depois foi para a zaga e conseguiu mostrar que tinha muita qualidade para jogar com a camisa do Inter. Bom, o Bruno ficou muito identificado, tem uma baita passagem por aqui. Só que para permanecer, teve todo um embrólio. O Inter tentou, de todas as maneiras, conseguir convencer o Corinthians de baixar o valor para o Bruno ficar. O Corinthians gostaria, na época, de 6 milhões de dólares. O Inter chegou a oferecer 3, o Corinthians não quis ceder. O Inter tentou parcelar também esse valor. Olha, foi uma confusão na época. O que aconteceu foi que o Bruno acabou voltando para o Corinthians no meio do ano. Mas, cara, agora eu quero falar sobre a atual situação do Bruno Mendes. Por quê? Porque o Duílio Monteiro Alves, para quem não conhece, presidente do Corinthians, concedeu uma entrevista ontem que ele falou sobre a situação do Bruno. E o Duílio deixou claro que o Bruno parece que, se ele não ficar no Corinthians, ele não vai assinar com nenhum outro clube brasileiro. Por quê? Porque o desejo do Bruno, hoje, é, no meio da temporada, receber uma oferta do futebol europeu e aí sim deixar o Corinthians. Então, o que ele conversou com o Duílio, com a direção do Corinthians, sobre o futuro? Cara, vou ficar aqui, vou esperar até o meio do ano. Se pintar alguma proposta da Europa, eu vou aceitar. E aí, se vocês quiserem me liberar antes, a gente entra no acordo, tenta daqui a pouco o clube que tiver interesse em ofertar algum valor para a equipe do Corinthians para permanecer, para liberar o jogador de imediato. O que tem é que o Bruno tem contrato com o Corinthians até o final do ano, mas, a partir de sábado, agora, já pode assinar um pré-contrato. Só que o Jorge Nicola traz a informação que eu queria trazer aqui para vocês, no canal dele, no canal do Nicola, que não é bem assim. Porque o Bruno está muito chateado com o Corinthians, da forma que foi tratado desde sempre por lá. Ele que chega do Montevidéu, o Anders, por 22 milhões de reais na época, só que não é valorizado, não tem espaço por lá, tanto que é emprestado para o Inter e aqui ele foi valorizado. E é isso que o Bruno está priorizando hoje. Hoje, o Bruno realmente tem o desejo de atuar na Europa, ele gostaria de, se tiver uma proposta, se pintar uma proposta de futebol europeu, ir para lá, para atuar por lá por algumas temporadas. Só que, se não tiver nenhuma proposta, o Corinthians já sabe, ele vai dar prioridade para assinar com o Inter. O Bruno vai dar prioridade para assinar um contrato lá no final da temporada com o Inter. Se já puder, ele já assina um pré-contrato agora no meio da temporada, já com o Internacional, para lá no final da temporada já está tudo certo. O Nicola trouxe isso e trouxe mais, que o Inter e o Bruno Mendes já têm um acerto verbal, já têm um acerto salarial entre as partes, um acerto importante já. Então já existe essa questão entre as duas partes, entre a direção do Inter e também o Bruno Mendes. E com isso, se o jogador não receber, se não pintar nenhuma oferta do futebol europeu, que é o que o Bruno deseja nesse primeiro momento, aí sim, lá no final da temporada, a gente vai ter novamente o Uruguaio vestindo a camisa do Inter. Essa é a informação do Nicola, uma informação importante, porque a gente sabe, lá no final da temporada a gente não vai ter moledo, não vai ter mercado, possivelmente um dos dois, pelo menos, vai deixar o Beira-Rio. São dois jogadores que a idade já está lá em cima, a gente está falando do Bruno Mendes, que hoje tem 23 anos, olha, eu tenho essa carinha aqui, mas eu tenho 24 anos, o Bruno tem 23, e parece ter que o Bruno é mais velho que eu, olha a cara dele, aquela cara de brabão lá, parece que o Bruno está judiado, está judiadinho o Bruno, mas o Bruno tem 23 anos, então tem um longo futuro pela frente, mesmo que ele venha para o Inter no final da temporada, e atue em 2004 com a camisa do Inter, ele ainda vai ter mercado no futebol europeu, daqui a pouco pode pintar uma proposta da Rússia, da Ucrânia, até da Alemanha, pelo Bruno, é um jogador que tem qualidade, foi convocado recentemente, ele está nessa nova geração aí da seleção uruguaia, foi até, teve lá uma imagem que pinta Bruno Mendes, jogador do Internacional, rodou aí nas redes sociais, vocês devem ter visto que viralizou, enfim, é a situação do Bruno Mendes hoje, então, para quem gosta desse jogador, está aí a informação que o Jorge Nicola traz, que é um pouquinho diferente daquilo que o Duílio tenta colocar na imprensa, mas a gente sabe, Duílio Montero Alves é um cara que não está com moral por lá, então ele está tentando ao máximo também abafar alguns prejuízos que está tendo por lá, acabou de vender um jogador preço de banana para o Zenit, o negócio horrível que ele fez pelo Yuri Alberto também, então, é uma gestão muito contestada pela imprensa paulista, pelos torcedores do Corinthians, e que parece que Bruno Mendes também não vai ficar por lá, pode ser, ou que vá para a Europa no meio da temporada, e se não for para a Europa no meio da temporada, cumpre o contrato com o Corinthians, e no final de 2023 para 2024, assina um contrato com o Inter, informação do Jorge Nicola que eu trago para vocês, só que eu trago mais aqui, tá, porque eu recebi uma informação importante de um jogador que o Inter está observando também da zaga, e trago rapidamente aqui porque colhi algumas informações sobre, que é Edson Miranda, jogador que é zagueiro, e que foi promovido, né, que começa sua carreira no Deportivo Brasil, jogador de 24 anos, é novo ainda, e que atualmente está no Atletique, recebi essa informação, e consegui confirmar com o staff do jogador que o Inter está observando, né, esse jogador, é zagueiro, é da perna direita, mas também atua dos dois lados, e ele foi colocado na mesa do Inter, o Inter está observando se vai fazer algum movimento, o que me foi passado, cara, é um negócio estilo Romulo, estilo Maurício, o Inter vai tentar primeiro, né, se fizer algum movimento, o que que se pensa sobre esse jogador, fazer o mesmo movimento que fez pelo Romulo, chega no Atletique, oferece um contrato por empréstimo, tira o jogador de lá por empréstimo, faz um contrato de empréstimo até o final da temporada, mas já com o passe fixado, está sim com o Romulo, eu trouxe ontem aqui no vídeo, que é 3 milhões e meio de reais, que o Inter tem que desembolsar para ficar com 60% do Romulo, e é mais ou menos assim que está tentando pincelar daqui a pouco uma questão com Edson Miranda, zagueiro, perna direita, de 24 anos, atualmente no Atletique, mas que fez base com Maurício e com Romulo, jogador também do André Cury. Outra informação que eu queria trazer para vocês aqui rapidamente, para a gente projetar o possível Inter que enfrenta a equipe do Cruzeiro amanhã, e o Inter não vai ter o PH, vocês viram nas nossas redes sociais aqui na Rádio Inferno, o PH teve uma lesão na coxa direita, lesão de grau 2, ou seja, o que é uma lesão de grau 2? É uma lesão que deve tirar o PH dos gramados por até 4 semanas, é essa estimativa que tem, o Inter não quis dar uma estimativa, o Inter normalmente dá uma estimativa, mas dessa vez não deu uma estimativa sobre essa questão, mas é o que a gente consegue prever até 4 semanas, a informação que a gente tem. Então, para projetar um possível Inter, John no gol, na lateral direita, existe sim uma dúvida de como o Mano vai fazer, porque os dois laterais do Cruzeiro são muito bons, e principalmente o do lado esquerdo, que é o Marlon, que é um dos destaques da equipe do Cruzeiro, está muito bem na temporada, daqui a pouco o Mano Menezes pode optar por Igor Gomes, que é um jogador mais defensivo, que tem uma qualidade defensiva melhor. Então, tem essa dúvida ali, na zaga é Mercado e Vitão, Vitão e Mercado, na lateral esquerda René, a dupla de volantes, Romulo e Johnny, um pouco mais à frente o Alan Patrick, lá na frente Maurício, Wanderson e Luiz Adriano, deve ser assim a equipe, basicamente a mesma equipe que enfrentou aqui no Estádio de Beira-Rio, onde conseguiu a classificação contra o Independiente Medellín, e também a equipe que deve ir a campo aqui também, às 21 horas, no sábado, 21 horas, é a partida aqui contra a equipe do Cruzeiro, não esquece, que você vai poder acompanhar tudo aqui na Rádio Inferno a partir das 19 horas, a gente tem aqui a nossa jornada 360 da Rádio Inferno, aquela que você já conhece, de praxe, então às 19 horas a gente vai estar ao vivo aqui, trazendo tudo, da cobertura aqui, do jogo de Inter e Cruzeiro, um jogo muito importante, um jogo que daqui a pouco pode levar a gente até a terceira colocação, confronto até direto, porque o Cruzeiro só está a três pontos atrás da gente, se a gente perde para o Cruzeiro, começa a embolar tudo de novo, então, importante o Inter vencer a partida para conseguir começar a se consolidar, desculpa, para conseguir se consolidar dentro do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai sonhar com algo a mais que é importante dentro do Brasileirão, tá certo? Não esquece, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com mais colorados, comenta aqui o que tu acha do Bruno Mendes, tu gostaria da volta dele? Tu gostaria que o Inter também, daqui a pouco, investisse, num jogador como o Edson Miranda, que também poderia vir como o mesmo negócio que Romulo e Maurício, mesmo sentido do Romulo e Maurício, e também quero que tu comente aqui o que tu levaria a campo amanhã contra o Cruzeiro, então, deixa o like, compartilha, comenta, e claro, não esquece de ir na descrição do vídeo que tem a promoção do Banrisul com o Mastercard aqui de Colorado para Colorado, valeu!